Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a poda e propagação graptopétalo mendonzaia. Porém, não é este. Este é para vocês verem o quão lindo ele fica. Vai vir haste floral. Lindo! O mendonzai que eu vou decapitar é um outro que está bem diferente deste. Porque ele foi atingido por granizo, chuva de granizo. E então, ele acabou ficando num cantinho sombreado. Este é o que eu mostrei para vocês no início do vídeo, que é o que está no meu jardim. Rosado, lindo. É um rosa pálido. Foi atingido também, mas não tanto. No local onde ele estava, queimou, né? Pegou algumas folhas, mas ele ainda está muito lindo. Mesmo assim, judiado algumas rosetinhas. Agora, este... Olha. Este aqui, que é um mendonzai também. E olha o estrago que foi feito. O local onde ele estava foi bem atingido. Porém, tem várias rosetas que estão perfeitas. Outras bem machucadas. Então, o que eu vou fazer? Para retirar ele deste vaso, fazer um replante com vários galhos, né? Olha. Quebrados, secos lá dentro. Então, não dá, né? Fica... Vai despetalar todo e vai acabar destruindo as outras rosetas que sobraram. Pensar que, se você deixar folhas no caule, tá? Vai haver brotações. Então, a gente vai retirando os rosetas. Vai tirando rosetinhas. E deixando sempre uma ou duas folhinhas. Ele brota, além de brotar aqui no próprio local onde foi retirada a roseta, ele também pode brotar na no caule. Olha aqui, ele perdeu algumas folhinhas e tem brotações no caule, ó. Tá vendo? Aqui. Então, vou tirar todas essas rosetas que estão feias. E aí, a gente aproveita o que? Aproveita as folhinhas. Faz um berçário. Só de pegar, ele já quebra. Porque ele tá muito verdinho. Ele tomou pouco sol. Esses que estão atrás, tenho que cortar, porque é pra poder ele ser encostado na parede. Esse tipo de poda, eu nunca tinha feito antes. Depenar totalmente. Deixando só algumas rosetinhas pequenas. Mas, do jeito que ele estava, não tinha condições. Então, o que que eu pensei? Bom, eu faço toda a poda, né? Vou reutilizar esses galhinhos todos. Vou montar um novo vaso. Vou aguardar. Vamos ver como ele vai reagir diante desse tipo de poda. Todos os galhinhos, eles estão verdes ainda. Não estão secos. Então, vamos ver se vai haver brotação na ponta. Se vai haver brotação no caule. O que vai acontecer com ele. Muito bem. Então, esse vai ficar em observação. Propagação pela folha. E daí é só a gente deitá-la. Certo? Você vai deitar. Mostrar pra vocês quanto tempo vai... Ou melhor, a brotação. Então, você deita todas elas. Da forma que você quiser. Ganhando. Só colocando. Eu prefiro organizar. E na hora de retirar, não há perigo de ficar uma enroscada na outra. Certo? Aqui, ó. Já montei o berçário. Tá bem organizadinho. Pra caber bastante. A maioria delas. Faltaram algumas. Pra serem encaixadas. Então, eu coloquei aqui. Eu gosto muito de fazer no potinho 6. Como eu comercializo. Então, ela já fica aqui crescendo tudo. Quando elas estão grandinhas. Eu já passo tudo pra um vaso maior. Agora aqui, com as rosetas. Eu vou usar duas formas. Quando eu tenho um vaso suficiente. É? Que às vezes acaba e tal. E eu tenho que fazer outros replantes. Então, ótimo. Eu uso já direto no vaso. Isso vai precisar encher um pouquinho mais. Se não. Olha. A gente pode fazer todas as rosetas aqui. E elas vão enraizar da mesma forma. Ou poderia ser um vaso também, né? Um outro vaso. Uma uia. Uma bacia. Aí vai de como vocês preferirem. E assim a gente vai fazendo, aumentando ou reorganizando a nossa coleção. Então, eu vou mostrar pra vocês o resultado do enraizamento. Ok? Já botei uma etiqueta. Hoje é dia 15 do 6. Substrato é o mesmo aqui de todos. É a forma de propagação deste lindíssimo graptopétalo mendonzai. Olha, pessoal. Aqui já tem o resultado. Olha. As rosetinhas que eu coloquei aqui. Essa já tinha mexido. Essa ainda não está. Mas já tenho já algumas com raízes. Quer ver que eu mexi aqui e já vi. Tá vendo? 20 dias aproximadamente. Porque já faz uns dias que elas estão brotando. Olha a folha que fofa. E o primeiro veio os filhotinhos. Agora está começando uma raizinha pequenininha. Até grudou na casca de arroz. Então, esse é o resultado. Aqui, quem não está ainda enraizado, em breve enraiza. Tá? Então, umas podem enraizar antes que outras, né? As rosetas não estão tão bonitinhas. Como eu já disse, elas sofreram, né? Então, tá aquela roseta bem formadinha. Mas não tem problema, né? Depois a gente faz um arranjinho pra gente. E aí, fica tudo bem. Reaproveita as rosetas. Né? Então, um grande abraço a todos. Sucesso no cultivo de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.